Alô, pessoal! Estamos juntos aqui com mais um curso de divulgação de bandas e cantores. Estamos com a menina aqui, a Pamela Canosso. Pedido do canal, né, pessoal? Mais um pedido do nosso canal aqui. Músicas Góspios. Bacana! Isso aí, pessoal. Quem pediu isso aqui foi o rapaz que trabalha com ela. É o Pedro Branco. Isso aí. Pedro Branco pediu aí. Abraço, Pedro Branco pediu aí. Não tem o CD completo aqui no YouTube, nem na sua música, que eu não achei. Não mandaram, né? Mandaram um clipe de cinco minutos aí. Tem vários clipes. Então, meu trabalho aqui é com vídeos longos, né? É mais de cinco músicas, né? Mais de quinze minutos, mais ou menos. Vou até pegar mais um aqui dela. Vou aqui do lado. E vamos aguardar. Depois a gente vai ver se a gente coloca mais um pedacinho assim. Então, é isso aí, pessoal. Vamos falar da Virginia Lully, né? Nossa amiga aqui do canal. Madrinha. Afiliada do Beto Carreiro. Saltou do Beto Carreiro. A gente tá aqui. Mundo Encantado 3. CD da Virginia Lully, tá? Ela tem o canal dela, Trapinha Stube, também. Vou deixar. É madrinha do nosso canal também. Bacana demais. Isso daí, pessoal. Quando eu adoro, vejo a cura, vejo o chão. Muito legal, muito legal. Vamos colocar do comecinho novamente. Gente, já vamos sair daqui de Silveiras, que é uma cidade aqui do Vale do Paraíba. Vamos pra Queluz. Divisa de São Paulo e Rio, viu? Eu não sei de onde ela é, a cantora é. Vamos lá. Vamos ligar e desligar. Vamos ligar o nosso ônibus aqui. Quando liga, ele fecha a porta. Bacana. Beleza. Vamos saindo. Ainda aqui do palco. Esse palco aqui que é bacana. E vamos lá pra cidade de... Que que é luz, né? Vamos tirar foto aqui da Pamela. Canossô, né? Show de bola. E vamos com esse ônibus bacana aqui. Mais um vídeo, né? Menino aí do Pedro, né? Pedro Branco. Então, é isso aí, pessoal. Todo dia, vídeos inéditos. Não deixem de se inscreverem aqui no nosso canal. Vambora. Saímos aqui do Vale do Paraíba, São Paulo, viu, pessoal? Quatro e já na divisa do Rio de Janeiro. Vamos ali, passar ali por Queluz. Cidade de Queluz. Na cidade aqui. Olha lá. A divisa de São Paulo e Rio. Na Dutra. Na rodovia Dutra. Bacana. A vozão ficou jóia. Ficou muito bacana. Vamos tirar bastante fotos. E essas fotos vão todas com o nosso reino do mal, viu? Resumão é um show de slides, viu, pessoal? Show de slides que a gente... Eu faço um vídeo, um show de slides com mais de cem fotos. E entra fotos de vários cantores. Vai entrar a foto da Pamela. Vai entrar a foto de vários cantores aí. Que eu faço durante o dia. Faço e depois eu faço o resumão com cem fotos. Pode ser de onde. Pode ser de carretas, né? Também nós fazemos carretas de divulgação. E fica assim também. Se você gostou aí. Você que é fã da Pamela. Querem ver aí a carreta dela, da Pamela? Então, bora compartilhar. Dando 500 visualizações, farei a carreta dela com muito prazer. Pamela Canoso. Eu faço muitos vídeos de gospel aqui. Muita gente pedindo. Fáticos carismáticos. Fazemos música sertaneja. Fazemos de tudo. São Paulo. Vamos pegar a doutra, pessoal. Sertaneja, axé, funk. Funk não, menos o pesadão. O pesadão a gente não faz aqui, não. Pode fazer um funk leve. É de Ludmilla. Tá? De Anitta. Agora pesadão. Nem mande. Não é na fase. É na família. Muita gente. Muitas senhoras vêm aqui. Muitas crianças também vêm. Tirando foto, pessoal. Tô aqui de costas aqui. Tirando foto aqui na rodovia Dutra. Isso aí. Show de bola. Bacana. Próxima cidade já é queimou, viu, pessoal? Mandar um abraço pro seu J. Borges. É um amigo que mora lá. Tava sempre aqui no nosso canal. Deu uma sumidinha aí. Tá meio adentado. Mas ela logo estará no nosso... Nosso convívio com seus comentários. Top, top show, viu, pessoal? E por favor, hein? Se inscreva no canal. Deixe marcadinho. No sininho para receber todas as... Todas as notificações. Todos os meus vídeos que eu solto. Muitos vídeos aí. Tenho mais de 2.400 vídeos. Solto três oficiais e sempre saem mais uns... Dois ou três de extras, tá? Três oficiais de resumão. Olha os extras de... E alguns que chegam aí atrasados. E também aqueles que estão... Nos resumão, né? Ali é a hidrelétrica de Queluz, pessoal. Tá ali a... Aquele spray ali, né? É uma hidrelétrica pequena aqui na cidade de Queluz. Dentro de Lorena. Queluz, né? Silveira. São José do Barreiro. Então vamos chegando. Volta Redonda. Rio de Janeiro. Deléctrica de Queluz. Vamos entrando aqui. E vamos colocar mais um pouco da música do... Da Pamela. Isso aí. Mais um pouquinho. Quando sem o CD completo, já deixou dano, né? Várias músicas. Então é isso aí, pessoal. Vídeo curtinho. Isso aí. Vamos ver se... Se logo, logo terá... Até a Carita vai ter... Ter o CD completo. No YouTube. Ou pelo menos o... Ô tio, onde você vai com esse grilo aí? Ou pelo menos aquela... Na sua música, né? As músicas dela na sua música. Aí fica bem mais fácil pro meu trabalho. Eu não tenho tempo de ficar editando vídeo. É muito vídeo aqui no nosso canal. Muitos, muitos, muitos. Queluz. Estamos chegando em Queluz. Show, hein? Eu sou o Jota Borja. Vê se aparece. Apareceu um dia e sumiu de novo. Você que tá doetado, né? Logo, logo, te tá na bem. Faz mais um pedido aí pra gente fazer mais um ônibus pro senhor aí da velha guarda, que o senhor gosta muito. Semana... Semana... Eu fiz do... Ontem saiu do... Ontem que foi dia 1, do 8. O Cifranco está aí, viu? O Cifranco é show. Que bacana, viu, pessoal? Muitas fotos. Você vai ver no Resubão. Estamos chegando. Tem show aqui perto da rodoviária aqui. Quando eu adoro vejo a liberdade, quando eu adoro o céu se acima. Seguindo o posto de gasolina, vou terminar o nosso vídeo aqui, que vai ter um show aqui na área. Que bacana. Aqui em Queluz, na cidade de Queluz, pessoal. Que bacana, que bacana. Vamos terminar aqui. Vamos deixar... Opa, segura aí, tio. Segura aí. Segura aí que nós vamos fazer a manobrinha. Vamos lá. Canoço. Essa cantora canta muito bem. Show de bola. Muito bacana. Gostei. Gostei da música. Gostei da melodia. Gostei de tudo. Foto bacana. Isso aí, pessoal. Vídeo bem curtinho. Está descendo a todos vocês. Fiquem todos com Deus aí. Vamos desligar. Vamos descer aqui no posto. Simulando, né, pessoal? Tomar um suquinho ali, né? Daqui a pouco tem show, hein? Aqui perto da rodoviária. Rodoviária de Queluz. É o pessoal da... Isso aí. Simulando, né, pessoal? Simulando, estamos aqui. Isso aí. Muito bacana. Terminar mais um pedacinho aí. Deixar terminar a música, né, pessoal? Está faltando aí. Faltando um minuto e pouco. Deixa rodar. Enquanto isso, eu vou mostrar mais um pouquinho da nossa querida amiga Virgínia Luna. Adoração, Bob, a mão de Deus. Está aqui o encantado Cris. Isso aí. Vou deixar o canal Trapinha Estúbe. Deixarei o canal também do... O site do meu amigo até estúdio. Você precisa de uma foto bacana. É com ele. Baratinho. E também vou deixar o pessoal do grupo terceiro público. Tudo aí na parte de baixo, aqui embaixo. Quando tem a descrição aí. Gostar mais. É aí, viu? Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui.